Olá minha gente linda, tudo bem com vocês pessoal? Sejam bem-vindos ao Hoje Menina Aprendada para quem não me conhece, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como estão as mudinhas de morango que eu plantei aqui junto com vocês, tá bom? Então bora lá conferir como que estão essas lindezas Pessoal resistiram a chuva, tá? Graças a Deus, mas para isso eu tive que bolar um plano eu comprei um guarda-sol bem grandão e abri em cima delas, tá pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como que elas estão, vamos lá Então pessoal, aqui estão as mudinhas, tá? Olha só, estão bem lindinhas as mudinhas de morango que vocês viram eu comprando, plantando e hoje eu estou atualizando vocês como que estão, tá? Olha, essa daqui está soltando muda, como vocês podem ver Essa daqui está com bastante flores e frutos, olha só Tá? Ela está com frutos e flores, olha Olha só Essa aqui também, olha Tá pessoal? O sobrevivente é esse aqui, olha Do incidente com óleo de nin É esse vasinho aqui, inclusive eu deixei o morango aqui, ó Esturricado aqui, ó Do óleo de nin, tá vendo? Seco Para identificar qual é o sobrevivente Essa aqui, que é o único que restou da minha antiga plantação Aqui, ó, soltou uma muda, como eu falei para vocês Retirei as flores Para essa muda ficar mais forte e vigorosa Olha aqui que linda, olha Já está soltando as raízes aqui Tá gente? Esse aqui é o sobrevivente É o único pezinho que me restou da minha antiga plantação E essas outras são aquelas que eu comprei Mostrei para vocês, plantando Comprando e depois plantando, tá? Essa aqui também está soltando muda Essa outra aqui também está soltando muda Tá pessoal? É um vídeo rapidinho, só para atualizar vocês aqui Das mudinhas que eu plantei aqui Junto com vocês e falei que vocês iam estar acompanhando O desenvolvimento aqui dessas novas mudas Essas aqui são aquelas duas que eu falei para vocês Que ia plantar em vaso diferente, né? Para estar vendo se é uma espécie de morango Diferente das que eu comprei Que essa aqui quem me deu foi meu esposo Tá aqui, ó Eu plantei em vasos diferentes justamente Para identificar, ó Está soltando mais floração aqui Olha só como estão, gente E é aquela adubação que eu passo para vocês, tá gente? Farinha de osso, água de beterraba Casca de pó de banana Casca de pó de ovo E é isso Olha como estão lindos Vocês podem ir lá ver O dia que eu comprei O dia que eu plantei E olha os cuidados que eu estou tendo E vocês vão poder ver O desenvolvimento e ver como que estão bonitas Olha as folhas, gente Folhas saudáveis, tá? Eu fiz uma limpeza aqui nelas Retirei as folhas que estavam feias Olha só que lindas Essas folhas desses morangueiros, tá? Folhas saudáveis, tá bom? E é isso, gente Só mesmo para atualizar vocês aqui Sobre as mudinhas de morango que eu plantei Algumas estão soltando mudas As mudas são isso aqui, ó Ela solta um estolão Que aqui na ponta vai vir a muda Esse aqui é outro Essa daqui que é o sobrevivente Que é a única mudinha que me restou Olha, ela já está no ponto de eu colocar no vazinho Tá, pessoal? Eu vou gravar aqui para vocês O dia que eu for colocar ela no vazinho Que é só encostar ela no vazinho com terra E fixar Mas eu vou gravar e mostrar para vocês Esse aqui, ó, está com frutos Olha só Frutos bonitos, polinizado Como é que está muita chuva, gente Eu fiz a polinização manual, tá bom? Eu peguei um pincelzinho De cerdas bem macia E passei de uma florzinha na outra Pode ver que estão vindo frutos, olha Perfeitos, sem defeito, tá vendo? Olha aqui, ó Não são frutos tortos Estão vendo? O negão está aqui, meu assistente Olha só que lindo esses frutos, tá bom? Quando vocês perceberem que não tem a presença De insetos polinizadores Vocês podem estar fazendo A polinização manual aí Nos morangueiros de vocês, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês Eu espero que vocês gostem Um beijo no coração de vocês Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Um beijão, gente Tchau Um beijo no coração de vocês